Olá, meu nome é Marisa, eu sou terapeuta ocupacional, eu trabalho com comunicação alternativa desde 87 e eu tive a oportunidade de participar da elaboração desse projeto, do kit de elaboração e aplicação de prancha de comunicação alternativa no contexto escolar, que é esse kit aqui. É importante saber que não é um manual de seguimento passo a passo, são só ideias, aí o profissional ou o professor ele vai criar a partir da sua demanda, a partir do seu aluno, do seu paciente. Tamanho do símbolo, quantidade de símbolo na prancha, cor do fundo, cor da espessura de cada símbolo, de repente até assim, o tamanho da espessura também, é muito importante o espaçamento entre os símbolos, então tudo depende de cada pessoa que vai utilizar esses símbolos. Aqui tem um chaveirinho, tá aqui, os símbolos estão aqui, estão presos aqui, mas eles estão presos aqui só por uma medida de facilidade de transporte, para não perder, e também assim, ele não precisa estar preso nessa argolinha, pode ser qualquer coisa, não tem essa argolinha, né? Pode ser uma fita, um elástico, é só para organização de cada montinho desse de símbolo, né? Então, é... isso facilita para quando você vai iniciar com a criança que nunca, nunca teve contato com a comunicação alternativa, então, a professora já sabe um pouco desse aluno, ou não sabe nada, ela quer perguntar, então ela vai sempre perguntar, vai perguntar utilizando esses símbolos soltos, né? O importante é sempre, se é uma criança pequena, né? Você ter o símbolo junto com o material para a criança poder entender melhor, porque muitas vezes, vezes, este símbolo aqui, ele não é, ele pode não ser significativo para aquela criança, né? Por isso que a escolha do símbolo, aqui tem só um manual de ideias, a escolha do símbolo depende de cada aluno, de cada pessoa, né? Então, se de repente, esse livro aqui não trouxer nenhum significado para o paciente, para o aluno, ele pode buscar outra imagem de livro ou dentro mesmo do PCS, né? A maioria desses símbolos aqui é do PCS, né? Picture Communication Symbols, mas, às vezes, a gente tem que utilizar uma outra imagem, né? Às vezes, a gente tem que utilizar a criança com livro ou um livro que a criança tem em casa, né? A gente utilizou a maioria, tudo aqui que tem é do PCS. E também, esses símbolos soltos, eles ajudam, porque tem criança que precisa pegar para responder, né? Ou, então, às vezes, a criança fica querendo, se tiver numa prancha, né? De comunicação, a criança fica querendo pegar. Então, estando o símbolo solto, a criança pega e responde com esse símbolo solto. E a gente pode colocar esses símbolos nos locais, nas salas. Então, por exemplo, sala de informática vai lá, tá na porta, vai tá o símbolo da sala de informática, né? A professora, para ajudar o aluno, ela pode colocar onde pendura as mochilas. Aí, pode colocar lá um símbolo de mochila, porque aí, todo mundo sabe que lá que fica a mochila, inclusive, é a pessoa que vai usar esses símbolos, né? Então, tudo, o móvel, na mesa, pode ter um símbolo de mesa, na cadeira, na lousa, na porta de saída, né? Então, o símbolo solto, ele tem uma atividade bem ampla. O símbolo solto aqui, tem o sim e o não, que é super importante. Olha, sim e não, né? É importante. Às vezes, a criança já dá a conta do não entendi ou não sei, né? Mas o sim e não é importante. Mas esse sim e não aqui, só foi uma ideia. Tem várias formas da pessoa dizer sim e não. E aí, que cada profissional tem que saber o que faz sentido para aquela pessoa que vai usar a comunicação alternativa, o que faz sentido para ela dizer o sim e o não, né? Às vezes, é só o não é assim, ou o não é com a cabeça. Então, a escolha depende de cada pessoa que vai usar. E, de novo, né? Falando, né? As vezes, tem que estar com cor diferente na espessura, né? Às vezes, tem que estar com contraste no próprio símbolo, se a pessoa tem um déficit visual. Então, depende da demanda de cada um. Os símbolos soltos, quando é uma pessoa que fica numa cadeira de roda, o símbolo solto pode ficar aí junto com ele na mesa. Mas, se é uma pessoa que tem locomoção, não vai ficar na mesa. E aí, ele pode perder. Então, assim, o cordão, né? Ele facilita para não perder, tá? Então, aqui pode ser qualquer cordão, né? Onde você prende o chaveiro que vai os símbolos dele. Então, é uma forma fácil, né? Que a gente chama de portatibilidade, né? Que ele não... A pessoa que anda, ela não vai ficar carregando uma prancha junto, né? Ela acaba esquecendo em algum lugar. Então, o cordão é uma forma de carregar os símbolos soltos da pessoa que tem locomoção. O símbolo solto também facilita quando você vai usar uma prancha aqui, por exemplo, ó. O que vamos comer, ele solto, você pode pôr e cada dia, cada momento, né? É um tipo de alimento, né? Então, aqui o que vamos comer hoje poderia ser o que vamos fazer agora. Qual que vai ser a rotina daquele dia. O que você conta do final de semana. O que você fez no final de semana. Quem foi na sua casa. Tudo vai depender do contexto. Aí, o símbolo estando solto, né? Não precisa fazer um monte de prancha desse tamanho. Esse tamanho aqui é do A4, né? O tamanho do sulfite, né? Esse material aqui da... Da Civi, ó. É super bacana porque... Ele tem um imã. Então, ele não cai, né? É super sofisticado, né? Mas quem não tem acesso a isso, tem só o kit. Depois quer fazer outro, né? Pode ser velcro, né? Fita crepe mesmo, né? Então, é... Essa aqui é a melhor ideia. Mas o professor pode... Não pode ficar preso nessa prancha aqui. Ele pode criar outras, né? E mesmo uma placa de imã mesmo, né? Você pode ter uma placa imantada e depois ter aquela folha de imã que gruda aqui atrás Para poder usar aqui. Então... Aqui são só ideias de como utilizar. Então, essa é uma das vantagens também do símbolo solto, né? E aqui, por exemplo, né? Tem uma pranchinha que tem oito símbolos. Você não precisa ter uma... Uma prancha com oito. Você pode fazer uma coisa mais simples, né? Se ela tem mais dificuldade Com três símbolos Para ela dizer alguma coisa com três símbolos O símbolo solto Ele pode também ser utilizado dentro de um contexto Dentro de uma atividade completa e de rotina, né? Que tem que fazer todos os dias Então, na escola, antes do lanche A criança tem que lavar as mãos Então, esses símbolos aqui Eles podem estar colados lá no banheiro, né? Lá perto da pia Para a criança ver o que ela tem que fazer, né? Então, até abrir a torneira Passar o sabonete Enxaguar E enxugar as mãos Fechar a torneira e enxugar as mãos Então, isso daqui pode estar ali Grudado na parede do banheiro Próximo dali onde a criança lava a mão Para ela não esquecer Porque senão ela pode Abra a torneira, mas ela não pega o sabonete Ou esquece a torneira aberta E esse tipo de atividade aqui de contexto Pode ser para qualquer outro contexto Pode ser, por exemplo, na hora de Se a criança não dá conta Da hora do lanche, por exemplo Pode estar ali também, né? Abrir a mochila Pegar o lanche Abrir a lancheira Colocar o lanche em cima da mesa Algumas ideias que tem aqui no kit De atividade para o professor Aqui é simples Acho que cada professor já faz isso Mas são jogos de associação De achar o igual Aqui está igual com igual Mas pode ir progredindo Pode ser uma figura Que a criança conheça Ou uma foto Com símbolo já Já introduzindo o símbolo Ou se já é uma criança Que está começando a escrever Pode ser a figura ou o símbolo Já com uma palavra Aqui está bem simples Se quer perguntar para a criança Alguns conceitos E aí que já vem o que é Se é um cachorro Sim ou não Aqui já tem a resposta Para cada um Você pergunta e já tem a resposta Embaixo de sim ou não É óbvio que se a criança Tem alguma forma de expressão Para o sim ou não Com a cabeça Sim ou não Ou faz com a mão Ou se ela emite algum som Não precisa exigir Que a criança aponte aqui Se ela já tem uma forma de expressão Aqui é uma A gente colocou aqui Porque para o paciente mais Que tem mais dificuldade Que não tem nenhuma forma de expressão Mas óbvio que tem que usar A expressão que ele já tem É uma ideia bacana também Que é uma lista de atividades Para ele ticar O que ele já fez Então já lavou as mãos Então ele tica O que ele já fez Aí ele arrumou o material Pegar o material Arrumar a mesa Ele não pegou o material ainda Não arrumou a mesa Entendeu? Para tomar o lanche Então ele já tomou o lanche Então é só uma ideia Então essa lista de atividades Também Não precisa ser Estas atividades Pode ser Qualquer atividade Que a professora Ou o profissional Queira Que o paciente Que o aluno Consiga responder Isso aqui também é de imã Mas não precisa ser imã Pode ser qualquer outro material Que fique ali grudadinho E que não saia As tranches temáticas Elas são interessantes Porque a gente faz De acordo com o que você quer Do tema que você quer Então Por exemplo Aqui tem uma festa de aniversário Então A pessoa pode contar Sobre a festa de aniversário Assim como a gente pode ter Uma prancha De uma historinha Então vai ter todo o passo a passo De uma historinha Para a criança poder contar Uma prancha de dor Então aqui tem várias Como estou me sentindo hoje De dor é outra Como estou me sentindo hoje E também De novo Não precisa ser Esse tanto de símbolo Pode mudar Daí Tamanho Contraste Essa é uma prancha Interessante de ter Porque Fala aqui Vamos conversar Como é seu nome Meu nome é Marisa Bom dia Boa tarde Também é uma prancha interessante E no caso Por exemplo Se o professor Quiser usar essa prancha Mas aqui tem muita informação Para o aluno Ele pode recortar Pedaços de papel E colar em cima Não é desse tamanho Não é desse tamanho aqui Mas ele pode colar papéis em cima De onde ele não quer Tipo intercalar Pode fazer isso aqui Fazer um mosaico Um xadrez Para facilitar Para diminuir o número De mensagem De informação Numa prancha Isso na prancha pronta Ou ele pode fazer outra Mas às vezes Ele não quer conversar Naquele momento E não dá Para fazer outra Ele pode utilizar Dessa forma Fechando Adjetivo É muita coisa Tem 5 por 3 Tem 15 Informações aqui 15 mensagens Então você pode Cobrir algumas Que você acha Que não tem significado Ou cobrir Porque está muito difícil De ele procurar De ele achar Porque é muita informação Para aquela pessoa Aí tem a prancha De como está o tempo Essa daqui É interessante também Da dor A pessoa não tem como Dizer onde dói Aí o aluno está chorando E você não sabe Você sabe que é uma dor Mas você não sabe aonde Então por aqui Ele pode dizer também Onde que está doendo A gente também incluiu Essa prancha De palavras básicas No manual Mas não é Um conceito De palavras básicas Que a gente inventou Isso aqui é do Do Snap É um software De comunicação alternativa E essa é a menor Prancha de palavras básicas Do Snap De atividade O que vai fazer Aqui também No caso Tem 9 Símbolos Mas não precisa ser de 9 Pode ser de menos Ou se precisar Mais para frente Pode ser de mais Então tudo depende Da compreensão Da percepção Da parte Às vezes da parte Motora visual E de percepção Dessa pessoa Que vai usar O calendário De rotina É muito utilizado Pelo professor Eu sou terapeuta ocupacional Eu atendo Pacientes em casa E eu também faço Calendário Para os meus pacientes Então eu costumo usar Muito esse daqui Deixa eu cobrir Esse aqui Esse tipo aqui De calendário Porque daí A família Todo dia Vai mudar O dia Que é Junto com a criança Então Ao mesmo tempo Que você vai Ensinando conceitos Vai dando orientação Temporal Para a criança A criança A criança tem noção Do que vai acontecer Naquele dia Então ela sabe Que hoje é quarta-feira Hoje vem a físio Depois vem a fono tal Depois tem a psicóloga Depois eu posso ver televisão Depois eu vou almoçar Então aí ela tem Uma rotina De atividade Que ela já sabe O que vai acontecer Porque a gente sabe Porque a gente olha No calendário A gente olha Nos celulares Porque a gente conversa E eles não tem noção Do que vai acontecer E muitas vezes Pode ficar ansioso Para saber E não tem nem como Perguntar Quem que vem agora Então o calendário É bem interessante Além de trabalhar No conceito mesmo E eu já tive Paciente Que eu comecei O calendário Usando foto Dos profissionais Foto concreta Do profissional Aí depois que A criança foi evoluindo Eu já peguei Uma imagem Um desenho Do PCS Parecido com aquele profissional Para trocar aquelas fotos Hoje Hoje Já não tem mais Nem a foto E nem a imagem Do PCS Hoje tem a palavra O nome De cada profissional E ela sabe dizer O nome Escolher o nome De cada profissional Que vem naquele dia Então tem algumas ideias Essa aqui é da semana Aqui é do mês Na sala de aula Sempre tem Um calendário do mês Um calendário do dia Ou um calendário da semana Várias formas de você Fazer um alfabeto Aqui tem algumas ideias Ideias simples Óbvias E mesmo assim Essa ideia simples Aqui Ela pode ser mudada Para alguma coisa Assim Então eu vou explicar Isso daqui Que é um pouco Para quem tem mais dificuldade Então Aqui a gente Agrupa Quando a pessoa Não consegue Apontar O alfabeto Então você vai perguntando E quando você pergunta Você monta a palavra Aqui nesse espaço branco Então você pergunta Aonde que está a letra Está no vermelho Está no preto No azul Ou no verde Aí quando a pessoa Fala que está No verde Aí você vai perguntando Se é o S Se é o T Se é o V O W Aí quando a criança Responder Ah é o V Aí você põe a letra V Ou escreve Né Com lápis Escreve A letra que ele quer Para você Ir montando Aí qual é a próxima letra Está no vermelho Sim Está no vermelho Né Então aí você vai Montando a palavra Aqui do alfabeto Então esse daqui Por exemplo Ele pode começar Com a E Ou se é uma pessoa Que já conhece Alfabeto Às vezes a pessoa Prefere A B C D Então depende Do quanto Do quanto Que a pessoa Conhece Ou então a pessoa Utiliza muito O computador Celular Aí você monta O alfabeto De acordo Com o teclado Do computador Do celular Que é Q W E RT Entendeu Então depende De cada um Esse daqui Também É para quando A pessoa Não consegue Apontar Que você vai Perguntando Que a gente Fala que é Barredura E aqui Eu pus Primeira Segunda Terceira E quarta Porque daí Você vai Perguntar Se está Na primeira Linha Sim Está na Primeira Linha É o Preto Ou é o Vermelho Então São formas De agilizar A conversa Que a pessoa Não consegue Apontar Mas você Consegue Perguntar De forma Mais rápida Como é Que Qual é A letra Que a pessoa Quer E esse Alfabeto Depende Dependendo Do Visual Ele pode Também Estar No Chaveirinho Ele pode Carregar Aqui Também No Chaveirinho Alfabeto Se não Conseguir Dar Conta Disso Aqui Pode Ser Um Pouquinho Maior Mas Ele pode Estar Junto Com Ele Nesse Cordão Aqui Ou Se Não Se Ele Prefere Pôr A Mão Em Cima Então Tem Que Ser Uma Coisa Maior Para Ele Colocar Mó E Depende Do Motor De Cada um Eu Espero Que Essas Informações Sejam Úteis Para Vocês Sempre É Importante Lembrar Que O papel Do Profissional Então O Professor Chegando A Um Ponto Que Ele Não Sabe Como Lidar Com Aquele Aluno Ele Tem Que Procurar Encaminhar Esse Aluno Para Um Profissional Habilitado A Trabalhar Comunicação Alternativa De Preferência O Fono Audiólogo Para Ele Dar Andamento Para Essa Comunicação Alternativa A Comunicação Alternativa Uma Prancha De Comunicação É Um Trabalho De Linguagem Então Tem Que Procurar O Profissional Então Esse Kit Ele É Para Iniciar Para Quem Não Tem Nenhum Recurso E O Seu Aluno Seu Paciente Você Não Tem Como Iniciar Como Começar A Interagir Com O Paciente Ou Com Aluno Então Esse Kit É Para Iniciar Ele Não Pode Ficar Limitado Só Uma Prancha De Temática Só Uma Prancha De Contexto Esse Aluno Tem Que Falar Mais Que Isso Então Para Falar Mais Que Isso Ele Precisa De Um Profissional Para Fazer Uma Prancha De Comunicação Para Ele Obrigada